Há coisas que você não consegue escapar. É, Selena, eu entendo você. Porque você não entende muito o que deve fazer. Você tenta tudo o que pode, e eu já fiz de tudo. Desde tentar esquecer, até relevar as merda que você consegue me dizer. Algumas coisas você pode estar certo. Mas como você pode me culpar por não me esforçar em fazer esse relacionamento sobreviver? Vamos conversar, meu bem. Foi o que você disse pra mim uma vez. Mas quando eu tentei, você mal quis me receber. Eu gostaria de ter todas as respostas. Eu gostaria de saber o que fazer. Porque a maior parte do tempo eu me sinto perdida. E sem saber como vai ser. Você gosta de mim nos momentos em que podemos rir juntos? Mas você mal consegue perceber que nós não nos conseguimos nos resolver. Você está cansada. Oh, nem eu também. Mas não ache que eu gosto de estar assim. Se eu fui atrás de você, é só um sinal que eu me preocupei. Eu tentei fazer dar certo, dar uma chance e não sair correndo pra você nunca mais me ver. O mundo não pode parar pelos seus problemas. Nós temos os nossos também. E se você não consegue trabalhar nisso comigo, não tem mais nada que eu possa fazer.